Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja vivo ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja vivo ou seja pobre O velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja vivo ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja vivo ou seja pobre O velhinho sempre vem Sempre vem!